Alfredo Neto vai se preparar para falar para a gente agora das ocorrências policiais. Gente, um carro ficou totalmente destruído após um incêndio causado por pane elétrica em veículo no Jardim Alvorada. Eu quero saber, Alfredo, o seguinte, a gente vê na internet ocasionalmente, alguns... Eu vou usar até um termo aqui, não é pejorativo, mas é um termo brincando até com essa situação. Alguns amigos gambiarreiros fazem ali aquela gambiarra na parte elétrica do carro e acabam tendo alguns problemas ali. Foi esse o problema, meu querido Alfredo Neto? Qual foi o problema? O que aconteceu que esse carro teve uma pane elétrica e ficou destruído aqui em Três Lagoas? Mais uma vez, bom dia, meu querido. Olá, bom dia, Fernando. Bem-vindo. Bom dia para você, para o Antônio Luiz, para todos que nos acompanham. O que tudo indica é que seja isso mesmo, Fernando. Já que o carro era semi-novo, a vítima havia comprado o carro há alguns meses e o carro teria dado alguns problemas ali, que, segundo ela, após levar o mecânico, teria sido apontado como se fosse a bobina do veículo que tivesse dado algum curto e teria passado por uma revisão na semana passada. E ontem essa mulher estava retornando para casa pela Avenida Jari Mercante, ali no bairro Jardim Alvorada, quando parou no cruzamento com a rua Coronel João Gonçalves de Oliveira para poder dar a passagem para os veículos que passam ali na Coronel João Gonçalves de Oliveira, que é preferencial até que funcione o semáforo que está instalado. Durante esse momento que ela aguardava o trânsito ser liberado para poder atravessar, ela sentiu um forte odor de álcool dentro do carro, temendo que houvesse algum vazamento, ela desligou a ignição do carro e, nesse momento, ela teria avistado aquele vapor que sai, que emana ali dos combustíveis que a gente vê, emanando ali aquela caloria, saindo do capu. Temendo que algo de pior acontecesse, a mulher acabou ali olhando pela pressa do capu e viu que fumaça estava saindo e começou a retirar os objetos de dentro do carro. Rapidamente, o fogo tomou contra do veículo e os veículos que passavam pelo local foram desviando e os trabalhadores que estavam fazendo ali os acabamentos finais da Jari Mercante, que recentemente foi assaltada, prestaram socorro para a mulher. Tentaram afastar esse carro ali do cruzamento, jogar naquela calçada que fica ali aos fundos, o Exército Brasileiro e um operador de máquina jogou terra com a concha para tentar abafar ali o oxigênio e extinguir o incêndio, mas não teve como. O fogo pegou rapidamente, tomou conta do veículo, o corpo de bombeiros foi chamado, duas viaturas do corpo de bombeiros foram ao local, mas apenas uma fez o combate por conta aí do carro já ter sido totalmente consumido pelas chamas. Foi feito a extinção das chamas ali, o rescaldo, infelizmente o carro que não tinha seguros ficou aí o prejuízo para a vítima que ainda vai ter que pagar as parcelas desse financiamento a qual teve essa perda total desse veículo na tarde de ontem após essa frustração e que tudo indica, Fernando, é que seja mesmo uma pane elétrica, já que para ela o veículo é um veículo semi-novo, um veículo que foi recentemente comprado, adquirido, foi passado por uma revisão na aquisição, um veículo que não apontava ali nenhum tipo de irregularidades, então acredito que depois dessa manutenção possa ter ocasionado um vazamento desse combustível, uma mangueira colocada de forma errada, o que teria causado ali o vazamento desse combustível e causado essa ignição que ocasionou esse curto-circuito e esse fogo ontem à tarde ali no bairro Jardim Alvorada. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações e sempre fica a dica, se você está comprando um carro, um carro semi-novo, então vamos fazer ali uma cautelar, né? Nada melhor do que uma cautelar para você descobrir como é que está esse carro. Aparentemente, pelo que a gente vê, é um carro que estava teoricamente original. Nós vemos aí muitos carros, a primeira coisa que a pessoa faz é rebaixar o carro, né? Eu, particularmente, Totó, nunca vi ninguém arrancando 4, 5 dedos da canela para ficar mais baixinho. É verdade. Ou do fêmur, né? Mas aí, pega o carro, deixa o carro lá embaixo, aí coloca tudo quanto é parafernália, entra lá na Shopee, faz o carrinho na Shopee e bota LED para aqui, coloca farol de não sei o que lá para ali, vai alterando a originalidade do carro. Sim. Tem um porquê do carro é utilizar aqueles equipamentos ali, aqueles produtos, se não, aqueles outros, né, Totó? Exato. Olha, o engenheiro...